A vitória expressiva frente ao 5º classificado Madeira Sade abre a questão. O jogo com o 11º Santo Tirso mexe com a motivação dos jogadores? Llegamos ao ano que sabemos que temos um jogo, sempre é a mesma motivação, como se fosse um jogo para decidir um campeonato. Sempre estamos motivados, sempre estamos dando apoio uns aos outros e sempre alegre. Apesar do adversário estar em zona de despromoção e com apenas 22 pontos, e duas vitórias no campeonato, Alexis Borges garante que o excesso de confiança não entra em campo. Todos os jogos não são fáceis, cada vez que saímos ao terreno, saímos a jogar, não pensamos em um adversário mais fraco, não, saímos a fazer nosso papel, a limar nosso cerro e adversário fácil não é nenhum. Todos os equipos, por muito fácil que tu o veas, de um ponto de vista ao outro, são um bocado complicados, assim que não há confiança em nenhum, e vamos sair como se fosse um corte de fico. Se o jogo permitir, é hábito de Lio Bumir ou Bradovich dar minutos aos menos utilizados, ao mesmo tempo que a pressão diminui sobre os habituais titulares. Dá para melhorar nosso cerro, dá para ver, do ponto de vista de um treinador, onde mais temos cerro e depois de trabalhar para limar os cerros que temos. Entramos com aquela ideia de jogar bem e assim damos oportunidade para que os mais jovens aprovechem e tenham tempo também para demonstrar que também têm boa qualidade e por essa parte de um ponto de vista de fundo também. O desafio da 19ª jornada entre o Futebol Clube do Porto e Santo Tirso joga-se sábado às 6 da tarde com direito à transmissão no Porto Canal.